Eis que surge um povo forte Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Sou cenáculo rei unidos, com poder buscava então Pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai Podes tu dizer também, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Este povo decebido, são os discípulos de Jesus Pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz E agora revestido, com poder ao mundo sai Pelo amor de Deus unidos, com poder sonhol Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Música Relógio já deu o sinal Desperta que é hora, vamos trabalhar Em busca das almas perdidas estão Falando bem alto ao teu coração Desperta que é hora, o mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Desperta que é hora, o mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém A luz se apaga e o dia afindou Não olha atrás, homem vil pecador Não te detenhas, pois Jesus te chama Pois ele te quer e ainda te ama Desperta que é hora, o mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Desperta que é hora, o mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai, a não ser por Jesus Lá no céu só entra os que foram comprado No sangue que foi derramado na cruz Desperta que é hora, o mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Desperta que é hora, o mestre já vem Desperta que é hora, o mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Há uma terra além do rio Que chamamos doce eterna E somente alcançaremos pela fé Aonde entrará vemos Nesse lar e bem supremo Quando o Salvador chamar a minha a ti Campainhas estão a tocar Santos anjos a cantar Oh glória e aleluia e resplendor Nessa terra além do rio Que chamamos doce eterna Quando o Salvador chamar a minha a ti Nunca mais pecado e mágoas Nessa terra do futuro Quando a barca lindas praias alcançar Só teremos alegria e ouviremos harmonia Quando o Salvador chamar a minha a ti Campainhas estão a tocar Campainhas estão a tocar Campainhas estão a tocar Santos anjos a cantar Oh glória e aleluia e resplendor Nessa terra além do rio Que chamamos doce eterna Quando o Salvador chamar a minha a ti Campainhas estão a tocar O crente que ora tem grande vitória Mesmo na luta, na titulação Põe a confiança em Cristo, rei da glória E está bem livre da condenação Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão A crente que pensa ser santo demais Olhando somente os que os outros faz Na palavra de Deus, não presta atenção Só vê os defeitos dos pobres irmãos Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão Se tu olha pra mim Esquece de ti E não poderá morar no porvir Só vê meus defeitos Só vê meus defeitos E não olha a Jesus Só ele é perfeito E ao céu nos conduz Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão Quem és tu pra julgar o nosso irmão? Se a Bíblia nos fala da condenação Tira a trave do teu olho Para poder falar Olha a tua vida e começa a orar Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão Dobra o joelho em oração Freia tua língua, cuidado, irmão Alerta povo, é chegada a nossa hora Da vitória de Jesus vir nos buscar Ele vem com poder e grande glória Descendo ao mundo para nos arrebatar Em um abrir e fechar de olhos Nós estaremos na mansão celestial E gozaremos do banquete do Senhor Todos os remidos que no céu estiverem lá Lá não há pranto, tristezas nem dores As minhas lágrimas Jesus já enxugou E só se ouve glória a Deus e aleluia Depois da festa do banquete do Senhor Em um abrir e fechar de olhos Nós estaremos na mansão celestial E gozaremos do banquete do Senhor Todos os remidos que no céu estiverem lá Na cidade onde os crentes vão morar Está o rio claro como um cristal Do outro lado está a árvore da vida Dando seu fruto para nos alimentar Em um abrir e fechar de olhos Nós estaremos na mansão celestial E gozaremos do banquete do Senhor Todos os remidos que no céu estiverem lá As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação A crente que não gosta de passar tripulação Mas para entrar no céu É com luta, meu irmão As lutas nem passam As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação A reino contra reino Nação contra nação Os pais contra os filhos Os pais contra os filhos Irmãos contra irmãos As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação As lutas nem passam Não desanimes não Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação As lutas nem passam As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação Somos bem-nos Somos bem-aventurados Somos bem-aventurados Quando em lutas Nós estamos É nas tripulações Que a Cristo Mais oramos As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação As lutas nem passam Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo Já tem a salvação As lutas nem passam Não desanimes não No mar da Galileia Com seus discípulos Jesus entrou Como havia paz Na poupa do barco Jesus se deitou E da luta cansado Ficando deitado Se pôs a dormir Levantou-se a tempestade Com veracidade Os que submergir Chega Tiago Me ajuda a remar Disse João Vendo a fúria do mar E todos ali Começaram a lutar Mas Pedro animado A Jesus Pois chamai Pedro chegando a Jesus Disse bom mestre Vem nos valer Vem Senhor Senhor Tu és forte Tu és forte Nos livra da morte Com o seu poder E Jesus Jesus levantando Foi logo mandando E o mar E o mar se aquietou E disse com muita bondade Não temas Não temas É verdade E aqui eu estou Chega Chega Tiago Chega Tiago Me ajuda a remar Disse João Vendo a fúria do mar E todos ali Começaram a lutar Mas Pedro animado A Jesus A Jesus foi chamar Se no mar desta vida Estás naufragando Sem o Salvador Lembra Lembra que hoje Tu estás Sem Deus E sem paz Mas com o tentador Aquele anjo cruel Descendo do céu Enganou a Adão Tem prazer com a maldade Pois a iniquidade Só traz perdição Chega Tiago Me ajuda a remar Disse João Vendo a fúria do mar E todos ali Começaram a lutar Mas Pedro animado A Jesus foi chamar Além do céu azul Foi Cristo preparar Com um informoso abrigo Para os salvos morar E livre de perigos A Jesus Iremos descansar Pois Ele prometeu Pois Ele prometeu No céu No céu um bom Aqui peregrinando Vivemos a lutar Mas sempre esperando Um dia viajar As lutas As lutas aqui são tantas Que temos de passar Mas breve partiremos Mas breve partiremos E tudo vai final Além do céu azul Além do céu azul Viver Viver eternamente Viver eternamente Na glória Música E tudo vai final E tudo vai final Hora de partir Prepara-te, ó igreja, pra subir Vigia sempre firme em coração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão Anunciar Que Cristo em grande glória vai descer A igreja triunfante subirá E os crentes com Jesus irão viver Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em glória, majestade e poder